Oi minhas senhores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu estou aqui para responder a tag Isto ou Aquilo? Então vem comigo Azul ou rosa? Rosas Hambúrguer ou pizza? Hambúrguer Samsung ou Apple? Apple Piano ou violão? Violão Chuva ou neve? Esse é uma notícia ainda conhecida a neve, eu prefiro a neve Cachorros ou gatos? Cachorros Estilo de esportista ou estilo de menina? Estilo de menina Futebol ou basquete? Basquete Cantar ou atuar? Atuar Bom gente, esse foi o vídeo mega rápido, né? Então é isso Um big, 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 big beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau